Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar de um tema relativo à especialização polimatia no que diz respeito a uma questão interna da filosofia de Nietzsche, mais precisamente em sua juventude. Então aqui eu vou mostrar um ponto em que eu discordo do Nietzsche em um dos meus artigos que escrevi para o site Clube Austral e cujo link deixarei na descrição para quem quiser lê-lo inteiramente. Este artigo se chama Fragmentos Estéticos sobre Nietzsche e Wagner, então abordo estes dois artigos. Essas duas personalidades, um filósofo, um compositor. E trato então de várias questões de um modo mais sintético e fragmentário acerca deles. Mas hoje aqui para vocês eu vou abordar apenas o Fragmento 4 que eu escrevi, onde então vou abordar um pouco do tema relativo à polimatia, especialização e decadência, sobretudo em relação aos antigos, a visão de Nietzsche sobre os antigos. Isso tem a ver com alguns temas que já venho tratando no canal, entre eles um vídeo que eu fiz, por exemplo, sobre Edgar Morin e Pascal, sobre a questão da especialização. Outro vídeo que eu fiz também, que foi sobre a necessidade dos homens universais na atualidade. Então para quem não viu estes vídeos e tiver interesse nesse assunto, sugiro então vocês darem uma olhada nesses vídeos passados. E é um assunto que eu acho bem interessante, que eu não vejo praticamente ninguém tratando assim, embora a questão da interdisciplinaridade, por exemplo, seja algo tratado inclusive academicamente, mas quando a gente vai ver na efetividade mesmo, não vemos as próprias universidades também demandando muito a questão desta multiplicidade de áreas, da universalidade, da polimatia e daí em diante. Então acredito que seja um assunto importante, mas que infelizmente não é tão tratado, então uso o canal, o parte também para tratar com vocês esse tema que merece ser mais explorado. Polimatia, para quem não sabe, é justamente a ideia do contrário de uma especialização, ou seja, é a pessoa que consegue estudar várias áreas simultaneamente. Aqui no passado era chamado também de erudito, embora o erudito pudesse ser alguém mais especialista, o polímata, por outro lado, ele tem a questão da erudição do erudito, só que ele seria um erudito mais vasto, onde vários campos são estudados, e muitas vezes não só estudados, mas também se consegue criar dentro desses campos. Então polímata tem tudo a ver, por exemplo, o Leonardo da Vinci seria um polímata, Leibniz seria outro polímata, Aristóteles na antiguidade seria um outro polímata, e como vamos ver aqui, na antiguidade era ainda mais claro essa questão da polimatia, e mais incentivada também, acredito, porque não havia ainda essa questão da especialização científica demasiada que adveio com a modernidade, em parte aqui que vai a minha crítica também. Nos outros vídeos eu já apontei isso como um dos problemas atuais, justamente porque se cria um vácuo de conhecimento e de possibilidades na interseção dos conhecimentos diversos, ou na interseção das áreas diversas. Então muitas vezes a gente precisa, por exemplo, que a informática se comunique com a música, que a química se comunique com a filosofia, que a matemática se comunique com a lógica, por exemplo, e daí em diante. Mas se, então, formos muito especialistas em uma área, a gente não consegue fazer essa conexão, então acredito que muita coisa é perdida aí nesse meio, e por isso que é interessante que a gente, então, preze um pouco mais, pelo menos, a polimatia e a universalidade nesta nossa época do que se tem feito até aqui, principalmente após o século XX, 19 e XX. Vamos lá, então, vou ler este fragmento e depois comentá-lo com vocês. É o fragmento 4 aqui. Penso o oposto de Nietzsche em sua conferência sobre o drama musical grego, que é um escrito de juventude do Nietzsche, no seguinte ponto. Os gregos eram grandes precisamente em função de sua polimatia. Ou seja, o que o Nietzsche aborda nesse texto sobre o drama musical grego ali, em um determinado trecho desse texto, que na verdade é uma conferência que ele faz, justamente ele fala que havia o problema da polimatia nos gregos, e que isso, digamos que afetava, de algum modo, negativo os próprios gregos. Então, aqui essa polimatia, em suma, seria um fator não necessariamente positivo. Então, aqui eu venho com a ideia contrária e vou falar que justamente os gregos eram grandes precisamente em função de sua polimatia e por quê. Então, eu justifico. O que trouxe a decadência aos modernos em sua arte foi a especialização. Não a vasta erudição ou a existência do polímetro, como queria Nietzsche, já que esta, aliás, ou seja, a polimatia, né, ou a existência do polímetro, é o cerne do próprio potencial criativo. E aqui eu faço alusão a este estudioso desta área, que é o Robert Ruth Bernstein. De fato, os gregos antigos, sendo livres dos preconceitos modernos acerca de uma suposta necessidade de especialização, tendiam a abraçar mais espontaneamente saberes e atividades diversas. Assim se expressa Ruth Bernstein, um dos maiores responsáveis nos últimos tempos, por reacender a discussão sobre polimatia na universidade. Então, aqui eu vou entrar a citação dele, que é um complemento a essa minha ideia. Mas, então, basicamente, quando eu falo ali, de fato, os gregos antigos, sendo livres dos preconceitos modernos acerca de uma suposta necessidade de especialização, tendiam a abraçar mais espontaneamente saberes e atividades diversas. Então, a gente vê isso nos pensadores gregos, né. Eu já tratei aqui também do quanto a filosofia estava perto da poesia, por exemplo. Então, quer dizer, arte e poesia, aliás, arte e filosofia se uniam de um modo muito mais pleno. no passado, né, entre os gregos. A questão também dos mitos, né, a mitologia, com esses outros aspectos, isso não estava necessariamente desvinculado. A gente vê, por exemplo, Aristóteles escrevendo tanto sobre poética, quanto sobre lógica, quanto sobre metafísica, quanto sobre ética, política, e daí em diante. Então, você tinha pensadores aí que conseguiam pensar o mundo de um modo, às vezes com uma unidade maior, justamente por terem uma visão das várias áreas de um modo mais profundo. E o interesse também pelas áreas diversas. É claro que a especialização, ela tem o seu, a sua razão de existir, tá. E aqui não estou condenando necessariamente a pessoa ser um especialista. Mas acredito que, obviamente, ela vá trazer determinados problemas. Em muitas áreas, a gente vai precisar de ir além da especialidade. Então, não estou falando que todo mundo tem que ser um polímata, mas que, né, quem acha que consegue ir além da sua própria área deve fazê-lo, inclusive, contra os preconceitos da própria sociedade. Certo? Esta é... é a minha ideia aqui, ou seja, que consigamos ir um pouco além do que a própria sociedade ou a universidade atual ou o mercado de trabalho demanda da gente. É claro que o próprio mercado em si, se a gente parar para pensar, ele demanda, sim, uma certa polimatia. Por exemplo, o músico hoje já não pode ser apenas músico. Ele tem que ser... ele tem que saber de marketing, ele tem que saber de... estratégias de carreira, ele tem que saber de instrumentos, né, também tem que saber da aula, tem que saber várias coisas, então ele acaba sendo uma espécie de polímetro. O artista, em geral, né, ultimamente. Mas isso é para outras áreas também. Então, a gente vê que, em parte, em termos mercadológicos, também é demandada certa polimatia, ainda que menor, né, do que este tema que estamos tratando de relativo aos antigos, né, onde a gente tinha uma polimatia mais voltada à questão da abstração, até porque, como dizia o próprio Aristóteles, tem tudo a ver com a filosofia e com a contemplação, né, o homem contemplativo. Então, este homem contemplativo, ele também, uma vez que ele está afastado de trabalhos que eram considerados mais pesados, né, para a época, ele tinha mais tempo também para isso, né. Mas essa questão do tempo também é uma, se a gente põe isso no norte da nossa vida, a gente consegue também, aí, talvez viver uma vida mais minimalista economicamente, justamente para se dedicar a conhecimentos e a expansão disso no seu sentido da polimatia. Isso também vai da economia vital e temporal de cada um, né. Então, vou ler aqui a citação do Ruth Bernstein sobre esse tema que é uma citação que eu acho bem interessante, assim, que vai resumir tudo isso e a importância, então, da polimatia no sentido da criatividade. Então, basicamente, que ele vai falar neste trecho dele que ele dá a entender isso em todo esse escrito dele, mas aí é apenas um trecho, ele vai dar a entender que os homens mais criativos são justamente aqueles que conseguem unir mais áreas, que o estímulo à criatividade parte dessa multiplicidade. Então, vamos ver aqui esta citação dele. Vou ler. Quem discute a integração de ideias de diversos campos como a base da genialidade criativa não deveria perguntar quem é criativo, mas qual é a base do pensamento criativo? Ou, qual é a base do pensamento criativo? Da perspectiva da polimatia, a genialidade criativa é a capacidade de combinar ideias díspares ou até mesmo aparentemente contraditórias, conjunto de problemas, habilidades, talentos e conhecimentos de maneiras novas e úteis. A polimatia é, portanto, a principal fonte do potencial criativo de qualquer indivíduo. Então, é bem interessante como ele traz a polimatia não como algo distante, mas como a própria base mesmo da criatividade ou da grande criatividade. Então, acho que isso justifica a minha oposição a essa pequena questão do Nietzsche. Claro que não sou oposto a tudo que o Nietzsche fala nesse texto. A maioria das coisas nesse texto do drama musical grego dele são importantíssimas. Inclusive, eu usei ele para a minha citação do mestrado. Tem trechos geniais nesse texto do Nietzsche já de juventude, que é o drama musical grego, mas aí deixo a minha pequena discordância em relação a este aspecto dele tratar a polimatia dos antigos como uma espécie de fonte de decadência, enquanto, por exemplo, através do próprio Ruth Bernstein, a gente vê que essa polimatia é a fonte mesmo potencial criativo e acredito que por isso mesmo a gente tem tantas coisas grandiosas entre os antigos. Por exemplo, as pesteatrais, Esclos, Sófocos, Eurípides. Também temos as questões da música ali, que vem do Pitágoras, daí em diante. Todos esses, a gente pega, por exemplo, o próprio Pitágoras e passa por áreas diversas. Tem a questão da música, da matemática, da filosofia, da filosofia da natureza. Então, são homens bem múltiplos, certo? E que só conseguiram toda esta invenção de questões novas justamente pela multiplicidade que abarcavam. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é isso. Um vídeo não muito longo, mas mais para a gente abordar novamente da continuidade a esse tema relativo à polimatia. Então, se quiser deixar comentários, ficarei grato. ou sugestões ou questões em geral, posso também responder. Então, é isso, pessoal. Até mais. Abraço.